Ó senhores, vou colocar aqui o motor de partida da CG150 Fan SI 2010, certo? E vou colocar o motor de partida da marca Zoyo, certo? A parceria aqui do Ivan Motoshow com a Zoyo, certo? Está com alta potência, ok? Então tá mais de um ano que eu tô testando essa marca e está ok, certo? Passou no teste da aprovada as peças da marca Zoyo, certo? Peças da marca Zoyo é com alta potência. Vamos colocar aqui esse motor de partida no canto. Pronto, o motor de partida da marca Zoyo, certo? Então vamos colocar ele aqui no canto. Pronto, já no canto o motor de partida. Na partida agora da motocicleta. E olha aí. Show de bola! Então senhores, vai substituir peças elétricas, substitui a com a marca Zoyo, certo? Peças com alta potência. Parceria da Zoyo com Ivan Motoshow. Só recomendo peças elétricas quando eu faço o teste. Essa marca Zoyo, certo? Eu fiz mais de um ano de testes com as peças dela e está aprovadíssimo. Show! Show!